Acunha Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Por que estou parando agora? Não é para parar não CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Coringa Coringa Um adolescente de 16 anos foi morto a facadas no município de Boca do Acre A vítima era usuário de maconha E já tinha sido detido uma vez Da nossa bancada evangélica Luiz Rodrigues, o Bispo Direto A conta chega E eu aviso todos os dias Você não acredita em mim É um direito seu Eu digo todos os dias Quem se mete com maconha Quem se mete com cocaína Acaba morrendo Não tem outro caminho Já era Ah, cadê o cemitério? Cadê? Não dá mais tempo não Não dá mais tempo É cemitério É cemitério Vamos falar de coisa boa? Vamos! Gente!